Quase sempre quando a batida eu me encontro Me refugiar depressa eu vou ao pé da cruz E de lá com a vitória certa eu me levanto Se resposta ao aflito nunca volta de Jesus Inimigos meus não sabem qual o meu segredo Homem de que forma eu sempre sou um vencedor Apesar dos meus fracassos muitos deles não sabidos Conhecidos sem detalhes pelo meu Senhor Se julgado e condenado pelos homens Ou se eu derrotado eu já estaria e assim seria Ainda bem que me conhece intimamente É o meu Deus E apesar de tudo estar comigo todo dia Se julgado e condenado pelos homens Se julgado e condenado pelos homens Ou se eu derrotado eu já estaria e assim seria Ainda bem que me conhece intimamente É o meu Deus É o meu Deus E apesar de tudo estar comigo todo dia Eu não podia deixar de convidar Ainda bem que me conhece Me refugiar depressa eu vou ao pé da cruz E de lá com a vitória certa eu me levanto Sem resposta o aflito nunca volta de Jesus Inimigos meus não sabem qual o meu segredo Como indica e forma eu sempre sou um vencedor Apesar dos meus fracassos muitos deles não sabidos Conhecido sem detalhes pelo meu Senhor Se julgado e condenado pelos homens fosse eu Derrotado eu já estaria, assim seria Ainda bem que me conhece intimamente É o meu Deus E apesar de tudo estar comigo todo dia Se julgado e condenado pelos homens fosse eu Derrotado eu já estaria, assim seria Ainda bem que me conhece intimamente É o meu Deus Que apesar de tudo estar comigo todo dia Aplaudam a Deus E viva o Pablo da Bahia Pablo Joe, meu irmão C. Cuba, soutar. Cuando pela opressão lico desolado E enclausurado eu não falo com ninguém Me recolhe em oração sozinho, ajoelhado Sinto o bálsamo suave que surgiu do vento É preciso as vezes pra subir, descer primeiro E os caminhos do esquecimento conhecer Se deixar ser amassado pelo grande oleiro Ser ferido e humilhado pra exaltar do ser Quem sabe canta agora, vai! Se julgado e condenado pelos homens fosse eu Derrotado eu já estaria, assim seria Ainda bem que me conhece intimamente É o meu Deus E apesar de tudo estar comigo todo dia Se julgado e condenado pelos homens fosse eu Derrotado eu já estaria, assim seria E nada bem que me conhece intimamente É o meu Deus E apesar de tudo estar comigo Todo dia Oh meu Pai Que está comigo Deus te abençoe, Pabllo Deus te ilumine E essa Bahia maravilhosa